Primeiro a gente começa com o creme de leite de caixinha, que é o creme UHT, que ele é um creme de leite que foi elevado a altas temperaturas pra ele conseguir ficar aqui dentro. Então o soro do leite e a gordura do leite, os dois foram misturados aqui. Não tem como a gente separar, não tem como separar o soro desse creme de leite porque ele foi misturado aqui dentro, tá? Então tá tudo aqui dentro da minha caixinha. A minha caixinha de creme de leite vai ter entre 17% a 25% de gordura, até 30% de gordura, algumas linhas. O mais comum é a gente achar 17%. Algumas linha Fudsev se a gente acha 25%, algumas marcas tem uma linha Gourmet que agora chega a 30% de gordura, mas o mais usual é a gente achar 17% de gordura.